Olá, como você está? Eu espero que esteja bem e preparado para acompanhar mais uma história inspirada aqui no Identidade, o seu programa de boas conversas. Você já conhece a nossa plataforma de streaming? É o NT Play. Lá você assiste todo o conteúdo preparado pelo departamento de web da Novo Tempo, tem filmes, você pode maratonar séries, assistir os programas que já foram ao ar e que você não conseguiu assistir e até mesmo ver a Novo Tempo ao vivo se estiver longe de uma televisão. Já anota aí para você não se esquecer, ntplay.com. Você usa a sua profissão para ajudar as pessoas? Essa é a história do Matheus Cardoso, morador do Jardim Pantanal em São Paulo. Pensando em melhorar a qualidade de vida de pessoas em condições difíceis, ele criou o Mora Digna, que oferece reformas acessíveis e de qualidade para pessoas de baixa renda. O Mora Digna já transformou muitas vidas ao proporcionar lares mais saudáveis e aconchegantes. E quem vai contar mais sobre isso para a gente é o Matheus. Eu vou rapidinho para o intervalo, mas eu volto em 30 segundos para te contar a história do Matheus e também do Mora Digna. Volto já! Morador do Jardim Pantanal, uma comunidade na zona leste de São Paulo, Matheus Cardoso cresceu em um local que frequentemente era afetado por enchentes. O único desejo dele no decorrer da vida era melhorar as suas condições de vida e também da sua comunidade. Por isso, ele cofundou o Mora Digna, um negócio social focado em reformar residências de baixa renda e isso já acontece há três anos, oferecendo reformas acessíveis e seguras e também com facilidade de pagamento. Para quem vai conversar com a gente e contar tudo é o próprio Matheus, que já está aqui comigo. Boa noite, Matheus, seja bem-vindo aqui ao Identidade. Boa noite, Gabriela. Eu que agradeço o convite. Antes da gente começar a entrar um pouco no Mora Digna, eu queria que você dissesse quem é o Matheus Cardoso. Ótima pergunta. O Matheus Cardoso é um empreendedor social, que é quando a gente cria um negócio, que é um negócio, é uma empresa, mas tem como propósito mudar a vida das pessoas, por isso que é um negócio social. Engenheiro civil, pai de duas crianças, filho do meio da dona Alice, isso é super importante. Esse é o Matheus Cardoso. Que legal. E como que você começou ali o seu primeiro emprego, por exemplo? O que você aprendeu nele e como é que foi esse início da sua carreira? Eu fui estagiário de uma grande empresa de engenharia, como eu tinha feito técnico em edificações, logo que eu entrei na faculdade de engenharia eu já consegui um emprego e foi super importante para eu entender o que era o mercado de trabalho e principalmente entender como se gerenciavam grandes projetos, porque na faculdade, na escola, você não vê muito a prática das coisas, né? Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, ainda no estágio, ter essa percepção do que era o mercado de trabalho, para mim foi bem importante. E ali você conseguiu ter grandes lições que hoje você aplica também. Com certeza. Eu falo que o Moradigna é o que é. O Moradigna existe principalmente por conta do técnico em edificações. Eu acho que é uma formação muito mais prática, né? A engenharia, você vê grandes aeroportos, grandes portos e no final do dia são poucas pessoas que acabam trabalhando com isso. Então, essa experiência de estágio e o técnico em edificações foi o que me capacitou para empreender o Moradigna. E você fez faculdade no Mackenzie, né, Matheus? Morava no Jardim Pantanal e ia para uma faculdade bem elitizada, assim. Conta um pouco desse contraste que você viveu. É, com certeza. Estudar no Mackenzie foi uma das maiores transformações que eu pude viver, porque eu costumo dizer que a gente não sabe o que é desigualdade social. A gente não nasce sabendo o que é desigualdade social. A gente só descobre o que é desigualdade social quando a gente vive esses deltas. E morar no Jardim Pantanal, um dos bairros mais pobres da cidade de São Paulo, e estudar no Mackenzie, uma das faculdades mais elitistas do Brasil, me trouxe esse contraste. Foi onde eu descobri o que era desigualdade social. Que existia todo um universo, todo um mundo que eu não tinha tido acesso ainda, mas que podia ser para mim também, né? Eu fui bolsista para o ONU no Mackenzie, isso foi super importante, e foi graças a isso que eu tive acesso a uma educação de qualidade, e me capacitou e me trouxe até onde a gente está. A gente tem muita coisa em comum, porque eu também sou Mackenzie, entendeu? É, que legal. Mas não fiz engenharia, fiz jornalismo. Boa. Mas o meu esposo fez engenharia civil, como você, e ele era morador do Itaim Paulista, ali partinho do Jardim Pantanal. O Jardim Pantanal é dentro do Itaim Paulista, na verdade. Pegava o trem lotado para conseguir chegar lá na faculdade, também viveu bastante esse contraste, né? E ele não trabalha com empreendimento social, mas ele fica contente de trabalhar numa área que ele possa, de alguma forma também, proporcionar uma moradia para as pessoas. Com certeza. O básico do básico na vida da gente, né, Matheus? É, casa é plataforma, né? A gente costuma falar que se você está numa boa casa, aquilo potencializa a sua sabriedade, as suas vontades, os seus desejos, e, infelizmente, o inverso é verdadeiro. Se você não está numa boa casa, aquilo prejudica as suas habilidades, prejudica seus sonhos, então casa é plataforma. E não só o seu marido, mas várias pessoas podem trabalhar com impacto sem necessariamente ser um negócio de impacto, né? Você mesmo aqui, né, divulgando essa história, contando outras histórias super legais, também está impactando a vida de outras pessoas. Verdade, quando a gente tem um propósito é diferente, né? Sim. Agora, como é que surgiu a ideia do Moradigna? Já tem três anos aí no mercado de trabalho, ajudando as pessoas a morarem em um lugar mais salubre. Porque a gente fala, por exemplo, do Jardim Pantanal, uma área muito alagável, que fica ali perto do Rio Tietê, e as casas, muitas vezes, são muito úmidas, tem muito mofo. E isso é insalubre. As pessoas ficam doentes, com vários problemas respiratórios, por exemplo. Como é que surgiu a ideia, assim? Foi você vendo essa necessidade dentro da sua família, da sua casa, da sua região? Foi na época da faculdade? Foi antes? Conta um pouquinho pra gente. Foi exatamente isso, Gabriela. Eu morei durante 20 anos da minha vida numa casa insalubre, no Jardim Pantanal. E quando eu comecei a estudar, eu não tive só acesso ao conhecimento da engenharia, mas eu também tive acesso ao conhecimento do que eram os negócios sociais. O que era esse novo tipo de negócio, que não é nem um negócio tradicional, mas também não é uma ONG, é intermediário, como as pessoas falam, né? O que as pessoas chamam de setor 2,5. Então, quando eu encontrei os negócios sociais, quando eu aprendi a respeito dos negócios sociais, em palestras, workshops, na faculdade, que eu falei, olha, aqui tem uma alternativa de alguma coisa que resolva esse problema de forma perene, porque eu estava muito cansado já das soluções que eram pontuais. A gente fazia mutirão, a gente fazia arrecadação de imóveis, colchões, nas épocas das enchentes, mas me frustrava muito saber que no ano seguinte, janeiro do ano que vem, a gente já está fazendo a mesma coisa para as mesmas famílias. Então, eu encontrei no negócio social uma oportunidade de criar algo que seria perene, que o impacto que a gente causaria ali se perpetuaria na vida daquelas famílias. Então, o ensejo vem desde que eu me entendo por gente, por morar nessa situação, mas surgiu quando eu estava na faculdade. E quais são os principais serviços que o MoraDigna oferece? A gente tem um grande serviço que engloba todos os menores, que é o Reforma Express, que a gente fala, que é um serviço de reforma no qual está incluso todo o material, mão de obra, gestão e acesso ao financiamento, que é o elemento mais difícil para que uma família possa comprar uma reforma. Hoje, o preço médio de uma reforma está na casa dos R$ 8 mil, R$ 9 mil. E por isso que, inclusive, eu estava até prestando atenção no texto que você utilizava, porque muitas vezes as pessoas falam que o MoraDigna vende reforma barata. No dia que a gente estiver vendendo algo a R$ 8 mil e for barato no Brasil, a gente não está mais no Brasil, R$ 8 mil não é barato. O que o MoraDigna faz é dar facilidade ao pagamento. Então, uma família de baixa renda não tem R$ 8 mil para pagar numa reforma, mas ela consegue pagar R$ 10 parcelas de R$ 800, R$ 24 parcelas de R$ 400. Então, a gente tem esses parceiros financeiros que financiam aquela reforma. E aí, a gente consegue fazer toda a reforma com esse valor, dentro dessa perspectiva, para que a família tenha acesso a esse serviço. E usando o material de qualidade, né, Marcos? Com certeza. O MoraDigna só trabalha com as melhores marcas, usando mão de obra local também. A gente sempre faz questão para fazer com que o dinheiro circule na própria comunidade, né? Então, a gente sempre contrata mão de obra local, capacita mão de obra local, compra materiais nas melhores qualidades, faz o gerenciamento da obra. Porque, não sei se você já fez alguma casada com engenheiro, não sei se passa por muita reforma em casa, né? Reforma é perrengue. Ninguém acorda e fala, hoje tem reforma em casa, né? Que felicidade, não vi a hora de sujeira, pedreira. Reforma é perrengue. Então, se é perrengue num contexto de pessoas em condições normais, imagina para uma pessoa em condição de vulnerabilidade. Como a reforma é ainda mais difícil. Então, para o MoraDigna fazer esse serviço com agilidade, rapidez, eficiência, a gente precisa de todos esses parceiros que fazem o negócio acontecer. Porque eu imagino que, assim como eu, quando fui reformar minha casa, eu não tive condições de ir para um aluguel para enquanto minha casa fosse reformada. Era reforma com a gente dentro mesmo. Então, não é fácil não, é perrengue na cena. Perrengue. 60% das reformas que nós fazemos são banheiros. E, na maioria das vezes, as famílias não têm um segundo banheiro na casa. A gente está falando de famílias em condição de vulnerabilidade. A gente tem um único banheiro para uma família de 5, 6, 7 pessoas, muitas vezes. Então, a gente fala que o maior indicador do MoraDigna é a rapidez. Quanto mais rápido a gente consegue fazer aquela reforma, melhor. Agora, a primeira casa a ser reformada pelo MoraDigna foi da sua mãe. Conta para a gente como é que foi. Ah, com certeza, né? Porque, no início, eu tinha muito a intenção de resolver o problema da minha casa, das pessoas do meu bairro. Depois que eu fui entender que, na verdade, aquilo era um problema de São Paulo, capital, de outras cidades, do Brasil, né? Tive acesso a um número que fala que 40 milhões de pessoas moram em casas insalubres no Brasil. Nossa, é muita gente. Muita gente. Isso quer dizer, num país com aproximadamente 200 milhões de pessoas, isso quer dizer que uma a cada cinco pessoas tem sua saúde prejudicada por conta da sua própria casa. Então, e minha família fazia parte disso, infelizmente. Então, por isso que assim que eu tive condições, com o estágio, com o pedreiro, que foi nosso primeiro parceiro, a primeira cliente do MoraDigna foi minha mãe. E como que ela se sentiu com isso? Ah, na época foi a concretização de um sonho que se arrastava por muito tempo, né? Acontece muito em comunidades e acontecia com a minha família reforma que dura anos. Você começa, tem um dinheiro para o material um pouco aqui, faz aqui. Então, quando terminou a reforma, meio que a gente tirou um grande peso das costas. E aí, putz, como que a gente fazia para que essa sensação não ficasse só com a dona Alice, só com a minha mãe, mas com todas as outras pessoas que precisam disso? E quais são os critérios que vocês usam para selecionar essas famílias, essas casas que vão ser beneficiadas ali pelas facilidades do MoraDigna? Gabriela, essa é uma ótima pergunta, porque a gente não tem critérios para selecionar as famílias. Porque o MoraDigna é um negócio. Qualquer pessoa que queira contratar o MoraDigna, ela pode contratar o MoraDigna. Então, a gente não tem critérios, né? A pessoa mora numa... o que a gente tem são condições, que é diferente, né? Então, por exemplo, qualquer pessoa pode contratar o MoraDigna, então eu moro num apartamento, quero usar porcelanato, ela pode contratar o MoraDigna, só que o MoraDigna não vai conseguir atendê-la, porque a gente não trabalha com esse tipo de material, não trabalha nesse tipo de região. Então, a gente tem essas condições de como o MoraDigna funciona, que são condições feitas para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a gente não tem critérios. A única vez que a gente usa critérios é quando alguma empresa faz uma doação de um pacote de reformas, quer doar reformas, aí sim a gente pede apoio para as assistentes sociais da região para nos ajudar a selecionar as famílias. Mas, na maioria das vezes, que são as obras pagas, as famílias não têm critérios, têm as condições nas quais o MoraDigna trabalha. Perfeito. A gente vai dar uma pausa rápida aqui no nosso bate-papo para chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, porque no próximo bloco a gente vai ainda contar como que o MoraDigna consegue manter os custos das reformas acessíveis para essas famílias de baixa renda, e aí você vai saber tudo um pouco mais sobre o MoraDigna. A gente volta em instantes. O Identidade já está de volta. Hoje estamos conhecendo a história de uma empresa social que oferece reformas acessíveis e de qualidade para pessoas que moram em casas insalubres, em casas que prejudicam a saúde de alguma forma. E eu já estou aqui de volta com o Matheus. Matheus, como é que vocês conseguem manter a empresa com essas reformas para as pessoas? A nossa principal estratégia é a eficiência. A parceria com as empresas de material de construção que nos dão condições melhores por conta do propósito é muito importante, mas não é o que mantém o negócio. O que mantém o negócio é sempre a mentalidade de fazer a reforma de forma eficiente. Tem um estudo da PINI, que é um órgão da engenharia, que fala que uma reforma mal planejada é até 60% mais cara. Ou seja, uma pessoa que não planeja a sua reforma, ela paga uma vez e meia pela sua obra. E se isso acontece para uma pessoa que tem condições de fazer a sua reforma, imagina num contexto de baixa renda, onde aquela família tem dinheiro para o material uma semana, para a mão de obra só daqui a um mês, aí chove, perde aquele material, começa tudo de novo. Eu imagino que se esse estudo fosse feito num recorte de populações vulneráveis, esse número seria na casa dos 80%. Ia ser maior ainda. Então, o que o Moradigna faz é fazer com eficiência. A gente tem cronograma, checklist, mão de obra capacitada, todos esses elementos de eficiência fazem com que a gente mantenha um custo que torna acessível para a família. E tem uma equipe, uma equipe grande que trabalha, são vários profissionais. É, é uma grande equipe, a gente fala que no Moradigna nós somos em seis pessoas, um time administrativo, vendedor, supervisor de obras, o time administrativo, mas todos os pedreiros que fazem parte da nossa rede, eles são contratados por demanda. Então, a gente tem mais de 100 profissionais cadastrados na nossa base, em toda São Paulo e até outras capitais, que a gente vai acionando conforme vai tendo demanda para eles trabalharem. E vocês trabalham com uma garantia? Sim, é super importante. Reforma, a gente sabe que às vezes dá problema, a gente sabe que está sujeito a intempéries, a outros tipos de insalubridades. Então, outro diferencial que o Moradigna oferece é a garantia de pelo menos seis meses daquele escopo que a gente realizou na casa. E, Matheus, como é que vocês envolvem a comunidade local? A comunidade local é sempre importante que seja envolvida, porque é um serviço feito da comunidade para a comunidade. Então, a nossa principal estratégia para envolver a comunidade local é na contratação da mão de obra, né? A gente, principalmente em São Paulo, que é onde a gente começou, onde a gente faz a maior parte das nossas reformas, 70% das pessoas que são atendidas, elas saem de casa muito cedo para poder trabalhar muito longe de casa. É uma realidade da periferia da cidade de São Paulo. Demora muitas horas até o trabalho, muitas horas para voltar do trabalho. Exato. Inclusive, a mão de obra de pedreiros e pedreiras, pessoas que trabalham na construção civil. Então, quando a gente oferece a oportunidade de elas trabalharem com o que elas sabem fazer perto de casa, para o seu vizinho, para a sua vizinha, na rua de cima, na rua de baixo, eles ganham até qualidade de vida, né? Pode almoçar em casa, chegar mais cedo, sair mais cedo, chegar um pouco mais cedo em casa. Então, a gente envolve a comunidade dessa forma. E também, todos os materiais que a gente não tem parceiros, né? Com as grandes marcas, a gente também sempre consome dos materiais de construção local. Então, essa é uma premissa do Morar Digna, fazer com que o dinheiro circule na comunidade. A gente vê muitos negócios ou muitas marcas que veem a população de baixa renda só como uma população que compra, né? Para pegar os recursos. Sim, mas a gente pode usar os serviços que ela pode oferecer, né? Usar os serviços e fazer com que o dinheiro circule ali mesmo, né? Esse é um princípio de abundância. Então, isso para a gente é super importante no envolvimento da comunidade. Então, por exemplo, se você vai reformar ali a casa da dona Ângela, que mora ali no Itaim Paulista, vocês fazem uma busca ali na região por profissionais que possam ajudar na construção. Pedreiro, servente de pedreiro e tudo mais. Exato. Para a gente é super importante que a mão de obra seja próxima, seja local, que até conheça a família, né? A gente fala que um dos diferenciais para a gente ter essa eficiência é algo que não está na planilha, que é a empatia. Uma coisa é quando você conhece a dona Ângela, você sabe o que a dona Ângela precisa, você conhece os filhos da dona Ângela, você faz aquela obra de outra forma, você se empenha para fazer aquela obra de outra forma. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue colocar na planilha. Uma das mágicas do Moradinho aqui não fica na planilha, mas que a gente sabe que faz total diferença. E vocês, com três anos de existência, com certeza já reformaram casas de centenas de pessoas, já acompanharam um pouco dessas histórias, dessas transformações, não só de casas, mas de vidas, como a gente falou aqui, né? Como que você, Matheus, vê aquela família depois da reforma, assim? Como que é o brilho nos olhos? É diferente? É muito encantador, né? É o que nos alimenta como time, inclusive, como negócio, como impacto social, porque a gente vê uma transformação quase que completa da família, né? A gente sempre está nas nossas redes sociais, ou nos nossos sites, as fotos de antes e depois, que já são muito impactantes. Mas o que a gente vê depois da reforma é adolescente que começa a ajudar em casa a trabalhar porque quer reformar outros cômodos da casa. A gente vê que as crianças começam a estudar mais porque antes elas preferiam ficar na rua do que dentro da própria casa. Aí dentro de casa começa a estudar mais, começa a ter uma educação melhor. Pai e mãe de família que começam a trabalhar mais motivado porque agora conseguem tomar um banho quente para ir trabalhar. Então, de novo, casa é plataforma. Você vê várias melhorias acontecendo em torno de uma reforma que só o antes e depois não representa, mas que é muito impactante. E eu pesquisando um pouquinho ali sobre vocês, no site de vocês, eu vi o vídeo de uma senhora que tinha tido a cozinha reformada. E ela disse que acordava à noite e ia na cozinha para ver se aquilo era realmente verdade, se a casa dela tinha sido reformada. Porque realmente, como você disse, a casa é plataforma. Mas se a gente não tem uma moradia digna, uma moradia saudável, salubre, fica muito difícil a vida, né? A vida já é difícil. Sim. Sem isso, então eu achei bonitinho dela ir toda hora na cozinha para ver se aquilo era verdade. Ou seja, é realização de sonho de muita gente, né? Sim, é realização de sonho porque é uma população desassistida com esse tipo de serviço, né? A gente não pode falar que o Moradinho não inventou um novo tipo de serviço. O serviço de engenharia, arquitetura, de reforma, existe desde que o mundo é mundo. O que nunca existiu e está surgindo agora com o Moradinho e outras empresas semelhantes é a possibilidade de pessoas de baixa renda acessarem esse serviço. Então, as pessoas, elas ficam muito entusiasmadas e até mesmo é uma novidade para elas o como o Moradinho trabalha. Ah, vocês trazem um pedreiro, vocês trazem um material, vocês cuidam do cronograma, vocês cuidam de tudo. Então, para a família é sempre surpreendente, né? Porque ela não espera que a gente vá cuidar de todos os detalhes do pedreiro, da mão de obra, da gestão e aí acaba não acreditando que é verdade. No final, fica com essa sensação. Agora, quais são os planos futuros para expandir ali os serviços do Moradinho, Matheus? A gente já está expandindo. A gente começou ali no Jardim Pantanal, Zona Leste, toda São Paulo e agora a gente já está em outros estados. A gente já está no Rio de Janeiro, Manaus, Recife, Salvador, Distrito Federal. A gente já está em outros cinco... A gente lançou um programa de embaixadores, que é um programa no qual as pessoas são capacitadas, profissionais, arquitetos, engenheiros, que têm interesse em trabalhar com essa causa, com impacto social. Eles são capacitados na nossa metodologia para poder oferecer o serviço do Moradinho nessa localidade. Então, o nosso plano é, pelo menos, até o final dos próximos dois anos, estar em todas as capitais. Isso é muito bom, porque realmente faz a diferença na vida de muita gente e é uma realidade que não é só aqui da capital paulista, mas de tantas outras cidades do Brasil. Agora, que conselho você daria para quem está empreendendo, de repente começando a vida e quer fazer a diferença na comunidade em que atua, seja em qual área for? Que conselho você daria? E se você quiser, pode olhar direto para o nosso telespectador. Claro, eu acho que o principal conselho para empreender com impacto social é criar junto. Eu vejo muitas histórias de empreendedores, empresas empreendedoras que querem criar soluções de impacto do seu quarto, do seu escritório, do seu computador. E não é assim que funciona. Se você quer criar uma solução de impacto social, você precisa estar junto com as pessoas. Andar na comunidade, conversar com as pessoas, descobrir quais são as gambiarras que já existem que resolvem aquele problema. Com certeza tem uma solução aí e, de fato, vai gerar impacto e mudar a vida das pessoas. E o que o Moradigna representa na sua vida, Matheus? O Moradigna é a realização de um sonho. Não só por ter mudado a vida da minha família, a minha vida, mas por dar toda essa visibilidade para essa causa que acaba ficando escondida. A causa da habitação. A gente, por exemplo, tem grandes políticas públicas no nosso país para a construção de novas residências. Mas o que o Moradigna mostra é que, na verdade, a gente não precisa de construir casas novas. A gente precisa de manutenção das casas existentes. Já tem casa para todo mundo. O que não tem é qualidade nessas casas. Então, poder dar voz para essa causa, para esse problema que eu vivi durante tanto tempo da minha vida é a realização de um sonho, com certeza. E como é que quem está em casa pode encontrar o Moradigna? Tem um site, tem rede social, tem telefone, pode contar para a gente. Perfeito. É muito fácil de encontrar o Moradigna. Moradigna.com.br. Está em todas as redes sociais também como o Moradigna, que também é o nosso canal, não só para você saber mais, mas para contratar o Moradigna, para entender como que funciona o serviço, tirar dúvidas. Então, fiquem à vontade. Vai ser um prazer encontrar com vocês nas redes do Moradigna. Matheus, quero agradecer a sua presença aqui, contando um pouco da sua história, desse seu sonho e dessa empresa social que tem feito a diferença. Quero que Deus continue abençoando você, sua equipe, sua família, para que vocês possam, através do seu trabalho, abençoar muitas famílias também. Amém, querida. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Para a gente é sempre uma honra poder falar do Moradigna, o que a gente está fazendo, divulgar o nosso trabalho. É um negócio muito pequeno, então a gente não consegue fazer grandes divulgações. Então, toda oportunidade que a gente tem de estar num espaço como esse, de apresentar o nosso trabalho, é sempre uma honra. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade. A gente que agradece. E, olha, eu quero falar de um impacto positivo também, mas agora no seu casamento. Você está precisando? Quer melhorar a comunicação? Quem sabe resolver conflitos? Fortificar a vida a dois? Porque é muito importante, hein? A Novo Tempo preparou um novo estudo bíblico digital sobre isso, para você, para fazer a diferença e trazer esperança para a sua vida. É a nossa instrutora bíblica virtual, Esperança, que oferece o curso Felizes para Sempre. Ela traz ali sete pontos essenciais para ter um casamento feliz. E, como eu falei, você sabe que a Esperança atua ali pelo nosso WhatsApp. É uma conversa que você pode ter com ela. O Felizes para Sempre, ele é muito didático, ele é fácil e ele é gratuito. Então, você pode começar agora mesmo enviando a frase Felizes para Sempre para o WhatsApp 12 982 00 0062, que é o telefone da Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. Ou, se for mais fácil, você pode acessar o link novotempo.com barra casamento, que daí você vai ser direcionado para esse WhatsApp. E esse estudo, gente, foi feito por especialistas, viu? Que vão fazer ali a diferença no seu relacionamento. Então, peça o seu agora mesmo. Ele é de graça, ele é virtual. Você pode fazer e também compartilhar com seus amigos através do próprio WhatsApp. Ele é ali um curso em PDF. E fale da esperança para as outras pessoas. É a nossa instrutora bíblica virtual, que já estudou a Bíblia com milhares de pessoas. E muitas delas já tiveram a vida transformada pelas verdades que existem na Palavra de Deus. Combinado? Eu fico por aqui, te esperando então para o nosso próximo encontro. E não se esqueça que todos os nossos programas estão lá no ntplay.com. E você pode assistir, assistir novamente e compartilhar com quem você quiser. Inclusive esse, que você já viu, quer falar do Moradigna para alguma pessoa que esteja precisando, já manda o link pelo WhatsApp para a pessoa, tá bom? A gente fica por aqui e se encontra sempre às terças e quintas, 10h30 da noite. Tchau, tchau.